O RPM era seu? A marca? De quem que é? Ou era dividido entre vocês? Bicho, é uma banda. É assim. Os moleques que se juntam pra fazer música. Por isso que eu te falei. Vai montar uma banda? Procura um advogado e um contador. Você não tá pensando nisso. Você quer ter um nome bacana pra tua banda. O primeiro que tentou registrar o nome foi o Paul Adian. Empresário. Já sabia. Já sabia. A gente chegou pra ele e falou, Paul Adian, tá maluco? É nossa. Ó, tá bom. E aí ficou pra gente. Aí a banda acabou, o nome fica Deriva. O que adianta o nome da banda que não existe? Não sei o que lá. Aí nos anos 2000, pelos anos 2000, falou, pô, o que tá acontecendo? Marcas e patentes. Eu sempre tenho ideias. Tipo, essa música... Vê aí pra mim como foi o nome do meu selo do Zum Zum, o CD de 2003. A gravadora, o selo chama Bola 8. Vê pra mim, Bola 8. Na classe, espetáculos, discos, blá, blá, blá. São classes, não tem nada a ver. Perfume é outra classe. Você pode ter o mesmo nome em diferentes classes. Ah, não, tudo bem, tá aqui. Como é que tem esse negócio do EPM? Ah, não tem nada. Tá solto aí. Fala, então pede aí o registro. Não vamos deixar ninguém ficar usando isso. Não, tem meio filme de engenharia, não sei o que, mas em espetáculos e CDs e tal. Não tem nada. Fala, então pede. Aí como é que tá? Ah, tem um pedido aqui da Esquema, que é a empresa do Esquiavão também. Eu falei, ah, deixa rolar. E é uma coisa que você esquece. Sabe você dar entrada no negócio? E aí vale a data anterior, né? E adeus. E você é vida que segue. E o negócio tá lá no IPI, que é uma burocracia. Vou ligar. Bom, nós voltamos no final de 2010, começamos a trabalhar no novo álbum, que foi o CD Electra, um CD duplo com o remix, e estávamos super empolgados já estreando a turnê Electra, que ficou cinco anos aí rodando no Brasil, quando eu recebo uma correspondência do INPI dizendo que a marca tinha sido otorgada, concedida pra minha PJ. Aí eu falei, ó, a marca chegou aqui, depois a gente divide. Só que é uma impossibilidade jurídica. Até o final do ano passado, o INPI exigia que só uma pessoa jurídica, ou física, acho que nem isso, acho que só jurídica. Não poderia, a marca não poderia ter parceria de duas pessoas, era de uma só. Por isso essa briga da Legião. Porque o Dado e o Bonfá venderam pra Legião Urbana Produções Artísticas, que era do Renato. E quando ele morre, fica com o filho dele e ele impede os caras de usarem o nome. Entendeu? É isso, então? É isso. Só pode ser de um. Agora, no final do ano passado, houve uma chamada Convenção de Madri e se permitiu que houvesse uma sociedade, não um vínculo societário, como da empresa. É só a marca. A marca pode pertencer a mais de uma pessoa e eu já passei isso pro advogado dos caras, então já estamos esperando só a continuidade disso. A marca era minha, foi minha, como o Barão Vermelho é do Frejá, como, sei lá, não faz diferença do Humberto. Mas o Humberto eu me lembro disso aí, porque eu tava no mesmo escritório, ele comprou a marca dos caras. Pagou caro. Caramba. Era uma coisa assim, tipo, pô, faz que isso? Tanto que o Humberto chega uma hora que ele esquece. Nem usa mais, né? É, não usa mais. Então, a marca hoje tá aí nesse processo de ser dividida entre mim, o Esquia, o Deluc e o herdeiro do PA, que ninguém sabe o que é, que tudo na vida do PA era bem enrolado. E as músicas, você pode tocar? Sim, todo mundo pode tocar qualquer música. Todo mundo. Contanto que recolha o direito autoral. Vai lá o cara do ECAD e fala, ok, podcast inteligência, o que vocês vão tocar hoje? Ah, vamos tocar Me Chama do Lobão, O Inútil do Olhar 43, ah, legal. Vocês recolhem o direito, vocês pagam, o bar, a casa noturna, a boate. Provavelmente o YouTube faz isso, né? O YouTube faz isso, exatamente. Ele já coloca direto na monetização do vídeo. Ele já coloca direto na monetização do vídeo. Mas você pagou o direito autoral, pronto. Você precisa, sim, de autorização para regravar uma música. Tá. Eu quero regravar Olhar 43. Você tem que pedir pra gente. Pra você? Pra mim e pra Esquiavão, somos autores. Mas não pra gravadora? Não pra gravadora. Ah. A editora só administra as nossas obras. Entendi. E existem motivos, assim, tipo o Roberto, né? Um cara notoriamente muito religioso, que durante muitos anos negou qualquer regravação de que vá tudo pro inferno. É. Porque, pô, o Roberto, durante uma época, ele cantava se o bem e o bem existem. Ele não queria falar mal. Ele não queria falar a palavra mal de é preciso saber viver. Então, você respeita o Roberto e o cara pede autorização e ele fala não. Outro caso, o compositor de Mila, do Netinho, ficou puto porque o Netinho cantou Mila num evento político e ele falou não concordo com isso. Então, existem motivos pra veto, mas existem também motivos torpes e esse tipo de rixa que é totalmente deplorável. Tempo. Entendido. E aí 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 Obrigado.